Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, sou eu Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo O vídeo de hoje está mega divertido e mega gostoso gente, porque Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que eu vou levar no meu passeio Que vai ser amanhã, dia 11, um dia antes do dia das crianças Olha só que legal né Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar e o que eu vou deixar de levar O que eu vou levar, o que eu não vou levar porque é o que eu vou deixar de levar Entenderam né gente? Bora lá pro vídeo porque está muito legal Já começa com uma coquinha Eu vou levar coisa de bebida gente, eu vou levar essa coca Eu vou levar duas garrafinhas de água igual que eu vou mostrar pra vocês Não vai ser hoje, vai ser no próximo vídeo que eu vou gravar um vlog pra vocês Olha o spoiler pra vocês Então vocês esperam aí gente, que vai sair um vlog pra vocês também Que eu vou gravar amanhã Que hoje é muito legal Eu vou levar duas garrafinhas verdes Que é uma com água congelada e uma água normal pra eu beber no dia a dia E vou levar também um pão que eu vou fazer amanhã Eu vou acordar gente, eu vou acordar com vocês Na hora que eu acordar eu vou levantar E vou fazer tipo uma rotina Dream my morning Enfim Então de bebida eu vou levar água e coca A coca é mais pra tardidinha e tal Na hora que eu for tomar Comer um lanchinho Que eu estou levando também Então a coca, coquinha Copinha, copinha, dieta Aí gente, o que eu tenho aqui? O que eu vou levar que eu vou pegar amanhã? Não sei Ah gente, aqui tem essa bolsinha Também Que é pra botar alguns biscoitos Pra tipo, você não ter problema de cair Alguma coisa assim Tem que ter um negocinho assim Ela é super de plástico É plástico e eu comprei ela só pra botar essas coisinhas Mas É, sensíveis né Gente, essa é uma outra bolsinha Que eu vou levar Só que eu não vou pôr coisas de comer Vou pôr a garrafinha e a coca As garrafinhas e as cocas E o sanduíche que eu vou embrulhar ele também Vou pôr ele aqui Ou então Essa é de plástico Ela é assim Bem grande Se eu quiser botar outra coisa também Se eu for comprar alguma coisa lá Ó Super grande E tem bastante espaço Então eu vou levar ela pra também Porque a água congelada vai derreter Eu vou começar a sair cutículos de água nela E aí vai molhar minha mochila Que eu nem mostrei né gente Eu vou ir com essa aqui que eu ganhei daqui Ganhei do meu pai gente Olha só Ela tava demorando Eu fiz um recebido gente Só que eu acho que eu nem vou postar Porque ele ficou cheio de Ficou com uma imagem meio estranha Aí eu Quando eu já abri tudo Não tem como fazer de novo Então ó A mochila da Kipling Tipo uma sacolinha Muito fofa Aí deixa eu terminar de mostrar pra vocês Aqui tem essa maçã Que eu vou levar também Uma maçãzinha Eu vou lavar ela amanhã Embrulhar ela no plástico Já vou fazer isso hoje Vou deixar ela na geladeira Pra ficar geladinha Porque eu gosto de comer uma maçãzinha Em cima Geladinha Eu vou comer tipo Quando a gente Tiver quase chegando no local Eu vou dar uma montagem de uma maçãzinha Que eu gosto muito de uma maçãzinha Eu acho que vai ser uma horinha de viagem Ou duas Ou uma e meia Por aí por aí né gente Porque é um pouquinho longe É pra onde a gente vai Vou dar uma dica gente É Mais ou menos no centro do Rio Mais ou menos Não É bem longe É bem longe Ai eu tô Não dá de falar gente Mas só amanhã Que eu vou falar Posso falar pelo menos Primeiro lugar Ai gente Eu quero falar Primeiro lugar gente Eu tô com muita vontade de falar Gente tá Primeiro lugar vai ser O Aquarrio Uhul Aquarrio 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 Vou pro Aquarrio E depois eu vou mostrar pra vocês Gente Eu vou ser muito leal Porque eu vou mostrar pra vocês Tudo que eu vou fazer Pro Aquarrio Eu nem fui pro Aquarrio ainda Pra vocês verem Como é que eu tô meio atrasada Quando Aquele lugar lá Que esqueci o nome Que eu também já fui É É esse o nome Que abriu gente Lá no Rio Alguma coisa Sei lá Alguma coisa Que a entrada é barata assim E Enfim Então eu vou levar Uma só E vou pôr na bolsa térmica também Bom O que que temos mais Eu vou levar isso aqui Ó Pra Um lanchinho Também Tudo é lanchinho Né querida Ó Vou fazer um lanchinho Vou levar também Essa batata Que gente Ela é muito boa Eu já abri ela Sou muito lulosa É Hum 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 Muito bom Hum Eu comprei Doritos Aquele pacotão Eu comi sozinha Não Gente Eu tô numa fase Menina Toda menina Entende A pessoa Eu comprei ontem Segunda-feira E já tá aqui Até a Nutella Que eu vou mostrar pra vocês Gente Ignore Eu não Mas isso não é de criança Não Mas é porque Os banheiros São muito sujos E eu não consigo fazer Tipo Xixi Sem ter que Sentar no vaso E então Uma coisa que eu sempre Levo lanchinho E vou levar algo em gel Só que ainda vou botar No potinho De spray Então eu não vou mostrar Né Porque Vou levar um pacotinho De lencinho Se algo acontecer também Se derramar alguma coisa Tem lencinho E vou levar um Cobertorzinho É pequeno Tá Não é muito grande não Só pra cobrir assim Tipo As pernas Minha amiga que inventou Gente Eu falei Eu vou levar Porque eu tenho Uma mantinha Ó Cozinha E eu vou arrumar aqui Ó Vou colocar tudo em lugar Gente A chip Só tem metade Só Minuto Caramba Meu Deus É Aí Eu tenho MN Que eu já abri esse Ó Ó E o de amendoim De amendoim Não abri Mas abri o outro Eu botei no saquinho Gente Porque assim Fica melhor Pra não derramar Fica levando A Nutella Que também já tá na metade Bom Já no fim Né Eu não ia levar Tipo Levar a Nutella Mas aí eu falei Ah Vou deixar o restinho Só pra tirar o gostinho Dos biscoitos salgados Então gente Eu acho que foi isso Eu acho que tipo Tô vendo ao redor Já acabou Eu vou pensar Vou falar com minha mãe Se eu devo levar isso aqui Que é de pescoço Você põe assim No teu pescoço Pra você dormir na viagem Aí o meu Ele é de prender Assim Ó Olha É de prender Eu vou ver ainda Agora eu vou ler Um bilhete aqui Da minha agenda Eu vou Eu vou A minha roupa Gente Ela tá aqui atrás Eu vou mostrar pra vocês Só não posso mostrar O uniforme Ó O bilhete Tá aqui O aluno Poderá usar Calça ou bermuda Jeans Tênis De qualquer cor E somente a blusa Do uniforme escolar Os alunos Poderão levar Celular Porém Não se responsabilizará Não se responsabilizará Por danos Ou perda Do mesmo O aluno O aluno deverá levar lanche Pois no passeio Só está incluído o almoço E os mesmos Podem vir sentir fome Né No caso Eu que sou fomita Sou muito fomita Eu fui comprar Gente as coisas Aí minha mãe Pra que você vai levar Gente Não vai ter almoço Aí minha mãe Falou Vai ter almoço Não Ela falou Não vai ter almoço Pra que vai levar lanche Essas coisas assim Só pra gastar dinheiro Essas besteiras Aí eu Não mãe Lê o bilhete Aí ela E daí Não quer dizer que você é fomita Eu falei Mãe Eu sou a mais fomita da escola Não tem noção Mãe Aí Ela deixou Eu comprar as coisas E eu ainda vou comprar a Fini Gente Eu ainda vou levar dinheiro Que tá aqui dentro Ai Não deu Tá Tem Dinheiro aqui dentro Eu vou ver se eu acho Gente A minha carteirinha Só que eu não sei Se eu vou achar E também Gente Eu vou levar o meu óculos E aí Esqueceu de mostrar Vou levar esse óculos Esse óculos aqui Porque se eu tiver sol Ou alguma coisa assim Eu vou usar o óculos ítimo Óculosinho Vou levar também Eu só vou procurar aqui Gente Porque eu É um espelhinho Achei Vou levar esse espelhinho Oxi Ó Vou mostrar ali Oi É o espelho Gente Aqui tá o celular E ali tô eu Porque tem o espelho Da repeteada ali É esse espelhinho Que eu ganhei do shopping Eu vou pôr ele Na minha bolsa também Vou levar o meu fone Que eu Não sei de estar Calma aí Já vou pegar Tcharam Por que gente Vou levar o fone Ah Pra ouvir uma música Não gente Eu não sou assim Eu vou Baixar a série Da Netflix E vou assistir série No outro Porque não vai ter nada O que fazer né Aí a Yasmin Vai levar o celular dela Eu falei Baixa a série Baixa a música Baixa o que for Minha filha Porque eu sou dessas Quando eu viajava de ônibus Eu não tinha celular Aí Eu ficava Da minha mãe Só que na minha mãe A internet era fraca Eu ficava no YouTube Eu falei Caraca Como eu podia baixar Aí existiu a Netflix Aí eu falei Hum Querida Se minha mãe botou a Netflix É agora Aí eu vi que tava pra baixar E eu vou baixar gente Eu vou baixar Vou baixar Pelo menos uns 5 episódios Sei que vai dar tempo De eu ver 5 episódios Em 11 Não Em 12 horas É porque é de É de 7 às 6 É 7 às 6 horas Eu acho Por aí Então ó Vou levar meu fonezinho Meu fonezinho Ó Uhul Eu acho que é isso né gente Porque tipo Eu não vou levar tanta coisa Tanta coisa assim Né Mas é assim que a gente Vive A gente fala Temos que levar O mundo Isso aí minha filha Vamos levar o mundo Vamos levar o quarto Eu ia levar um livrozinho Pra ler Mas existe a tecnologia Esqueci da tecnologia Que existe no mundo Tecnologia Ih gente Eu vou gravar tudo Pra vocês Então fiquem despreocupados Em Ai eu queria tanto ver O passeio dela Vocês vão ver gente Com certeza Esse vídeo já vai ser liberado Tipo Gravei Editei Pronto Só vou botar um filtrozinho Porque ele tá meio escuro Aqui né Mas vocês vão ver Meio claro Porque eu vou botar um filtro Bem bonito Tá escuro Gente Tá bem escuro aqui Será que eu vou botar um filtro Pra vocês Tá bom Então é isso Esse foi o vídeo Para que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu gostei Não se esqueça de se inscrever no canal Comentar se vocês gostaram Se vocês não gostaram Enfim né E gente Eu vou levar essa capinha Botar ela no meu celular Essa aqui E aí Ela tem esse negocinho aqui ó Que você pode comprar Eu comprei no caso E recortar e fazer ó É um papel É um papel É um papel tá gente Você pode ó Rasgar Ó Ó Ai meu Deus E aí você pode botar de qualquer cor Entendeu Tava dourado Agora tá rosinha ó Eu vou comprar um rosa Bem bonitinho Vou botar aqui Então é isso gente Foi isso Beijos E eu vou levar minha câmera E gravar tudo pra vocês Então Tchau Tchau